O Chapéu, tira o pão aí, por favor, Chapéu. Vou atravessar aqui. O Chapéu, tira o pão aí, por favor. O Chapéu, tira o pão aí. 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 O Chapéu. O Chapéu, tira o pão aí. Vamos lá ver aí, vamos lá ver o pronto, logo! Vem! 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 Os três vão encerrar em treinco! Muito obrigado, gente! Vem! Vem! Vem aí, vizinho! Vem! 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 A Vija Uruguayo. Cidade de Recife, Caruaru e Santa Cruz? Com certeza. Melhoro do Travordos Vamos lá. Vamos lá. Já viли! Vamos lá. Vamos lá. E foi lá. e contagiando todas as famílias surubinenses, a exemplo de várias e várias ruas que estão aí ornamentando, os próprios moradores, a gente vai criando aquele clima de alegria, de confraternização com os amigos, com os familiares, esse é o nosso compromisso e eu não poderia deixar de nesse momento de ressaltar, a gente sabe de todas as dificuldades econômicas que o país vive vivendo, e surubim também está vivendo, nós fomos em busca de parcerias, através dos nossos deputados Danilo e Nilton Mota e o governador Paulo Câmara, nós fizemos um convênio com a IPTUR e que deu a oportunidade de trazer aí vários cantores que vêm abrilhantar, que vêm valorizar, tenho certeza que a juventude de surubim, ela não vai sair nesse São João de surubim para ir para as cidades em busca de São João, esse é o compromisso, é de valorização da nossa cultura, sair da nossa vila com o museu, com a igreja, com o contador de história, falando da história de surubim, da história de Chacrinha, da história da vaquejada, da história do Tabiba, então isso aí é cultura, é levar o povo para a rua, é trazer alegria e viver esse bom momento que o surubim está vivendo. A cidade de surubim com as bandas ficarão até 2 horas da manhã, não é assim? Com certeza, nós temos um tempo de ajustamento de conduta, nós nos preocupamos muito com a questão da segurança, nos sentamos na mesa com o comandante, com toda a equipe da polícia militar e também do corpo de bombeiros, pode garantir a vocês que querem vir das cidades vizinhas e a todas as famílias de surubim, nós estamos garantindo a segurança através de toda essa parceria, então é um trabalho de alegria, de contagiante que envolve aí várias mãos, várias mãos, a exemplo da polícia militar, do corpo de bombeiros, do Ministério Público, que nós queremos que Deus nos proteja, que seja o São João da Paz, com todas as famílias participando desse momento de alegria. Só quem tem que ganhar é o povo da cidade de surubim por sua apresentação, não é, professora? Com certeza, está aí a rede hoteleira, 100% ocupada, está aí o comércio vendendo, está aí as pessoas que têm a oportunidade de colocar a sua barraca, de vender um cachorro quente, de vender um queijo, de vender uma pagonha, então isso aí é alegria, esse clima de entusiasmo que está contagiando aí todas as pessoas de surubim. Então toda a equipe está de parabéns, né? É um esforço de toda a equipe, sobretudo da Secretaria de Turismo, da Diretoria de Turismo, de Eventos, com a Diretoria de Cultura, com a Diretoria da Educação, são todas as pessoas envolvidas. Em nome deles eu gostaria de agradecer nesse momento, eu tenho certeza que é um grande esforço, né? Foram duas noites ali sem dormir para montar ali a Vila Cultural, mas o resultado é muito gratificante. O blog Visão Surubim lhe agradece, prefeito, e bom senhor João, para você e toda a sua equipe. Vamos viver um bom São João, na paz, com alegria e com entusiasmo. Muito obrigada. Obrigado. Boa noite, prefeita. Pois bem, falamos aqui com a prefeita da cidade de Surubim, aonde falou de toda a programação da cidade aqui em Surubim, da festa, da preocupação da iluminação, da preocupação que ela falou da ornamentação, que está todo mundo de parabéns, e a preocupação também de acabar mais cedo, acabar duas horas da manhã, para que não haja nenhum problema de crime, de bagunça na cidade de Surubim. Pois bem, a prefeita falou mesmo com seus esforços, né, com as suas, as dificuldades que existem, está enfrentando nessa crise, não só em Surubim, mas todo o Brasil, enfrentando uma crise, é uma crise não só no Brasil, também é mundial, mas ela tem procurado fazer o melhor na cidade de Surubim. Então, o blog Visão Surubim agradece a todos e dando continuidade ao trabalho. O que é isso? Vamos participar pelo Salão, tanto bom, mas vimidente, Viva meu rei! Eu sou sofrida! Eu sou sofrida! Eu sou sofrida! Eu sou sofrida! E a gente ainda não sabe que é um trem! Eu sou sofrida! Eu sou sofrida! Eu sou sofrida! Aqui é do blog Vizão Surubim, estamos aqui com o Vinaldo, e o Vinaldo quer reportar pela quadrilha de Paudalho, eu queria que você falasse a respeito dessa quadrilha, como começou, bem rapidinho, blog Vizão Surubim, boa noite. A quadrilha junina na emenda, surgiu a partir de uma brincadeira de adolescente lá da Boa da Mangueira, no dia 20 de maio de 1988, ou seja, ano que vem estaremos passando 30 anos. Como é o nome da quadrilha? Quadrilha junina na emenda, o tema deste ano é o baile no bordão encantado. Ela fica onde? Localizada na rua Domínguez Martins, centro Paudalho, Pernambuco. Quem quiser chamar, convidar, qual é o telefone, o contato? Pode convidar pelo telefone 9741-2893. Essa sua quadrilha, quantos componentes tem hoje? Hoje ela está com 50 componentes. Todos eles participam, alegres, tudo? Alegres. O blog Vizão Surubim lhe agradece, também você pode deixar seus agradecimentos finais. Agradeço à Prefeitura Municipal de Surubim, à Secretaria da Educação e Cultura e a Doutros, que te mandou dizer pessoal. Obrigado. Foi bem, está aí o quadrilha que vem lá de Paudalho, que está hoje aqui se apresentando na cidade de Surubim. Um grande estilo aqui, trazendo aí várias pessoas com decorações, fantasias, diversas modalidades, diversas cores, bastante coloridas. Pessoas aí, vindo aí, aqui para trazer alegria para a cidade de Surubim. Blog Vizão Surubim dando oportunidade ao trabalho. Pessoas aí, vindo aí, aqui para trazer alegria para a cidade de Surubim. Aqui é do blog Vizão Surubim, estamos aqui com o Márcio. Márcio que é responsável pela quadrilha Itamandaré, não é assim, Márcio? É isso. Eu queria que você falasse um pouco da sua quadrilha, rapidinho, Márcio. Blog Vizão Surubim, boa noite. A quadrilha Itamandaré é uma quadrilha recriada, mas mesmo sendo recriada, a gente mantém a Jair da cultura popular nordestina e vem sempre com temas que falam de coisas importantes da nossa cultura, como cangaceiro, como rabequeiros e vários outros tipos populares do nordeste brasileiro. Ô Márcio, hoje são quantos componentes da quadrilha? 70 componentes, 70 componentes. Quem quiser chamar a quadrilha, convidar, como é que entra em contato? Entra em contato comigo mesmo, através do telefone 8756-1893. O blog Vizão Surubim lhe agradece, e boa trajetória nessa noite. Obrigado, valeu. Valeu, um abraço. Hoje nós falamos aqui com Márcio, Márcio que é responsável por essa quadrilha aqui na cidade de Surubim. Nessa, trazendo Itamandaré, responsável pela quadrilha Itamandaré, que trouxe hoje para se apresentar aqui, aqui na cidade de Surubim, com muitas, é, colorido, muitas pessoas aí, é, animado, bastante, né? Estão vindo aqui, animado aí na cansa aí, pulando, festejando, com bastante fogo, você vê que é um negócio de parede, mas é tradicional, né? É, tradicional, a preocupação deles, e ser uma quadrilha tradicional, ainda continuar na tradição nordestina. O blog Vizão Surubim, dando continuidade ao trabalho. O blog Vizão Surubim, dando continuidade ao trabalho. A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Os vereadores, para juntos, abrigam chave de ouro o Sanchão da Gente. O homenageado da noite, Trigo Muriçola, pode vir para cá. Esta festa tem o apoio do governo de Pernambuco, em Petro, em parceria com a Prefeitura Municipal de Sulubim, com o proviso de cuidar das pessoas. Abre e Espírito do Sulubim aos roteiros, todos bem-vindos nesta festa maravilhosa que é a abertura do Sanchão da Gente, 2017. E a gente lembra que a Rádio Sulubim AM estará transmitindo ao vivo todo este evento. Juntamente com o Cordejo, para abrir o Sanchão de Moura e fazer parte da mesa, comidamos os secretários, os vereadores, a festa está bonita, está tudo pronto, todo mundo empenhado, onde produzir todo este evento, para o povo do Sulubim, porque eu quero dizer de toda a região, participar, brincar, se animar, festejar, o dia de São João, dia de sorteio, nesta noite maravilhosa, gostosa de inverno e do frio, onde vamos apresentar daqui a pouquinho a beleza, o brilho das quadrinhas juninas. Nossa vereadora, velho e abrigo também. O nosso amigo e querido músico estárista Eduardo Reis, vem pra cá. O nosso amigo vem desgatar a cultura nordestina, preparou juntamente com todos a vida cultural, que vai oferecer ao público atrações culturais como a Bíblia de Lima, a Cunateiros, a Paraná de Vestos, os cordoninos e juntos a Europa e a Serra. A Cunha do Sul do Sul, os cordoninos e juntos a A Cunha do Sul. Beleza, vamos aplaudir a Dona Alonesto Ramos, trazendo toda alegria nessa noite de quinta-feira. Nesse momento, convidamos a senhora prefeita, a senhora de Farias, para fazer a abertura oficial dos festejos juninos de 2017. Boa noite a todos e a todas. Gostaria de saudar aqui todos os secretários municipais. Gostaria de saudar a todas as famílias sulubineses. Gostaria de saudar o presidente da Câmara, Fabrício Brito. Em nome dele, saudar todos os vereadores aqui presentes. E dizer da alegria de estarmos hoje aqui, dando início aos festejos juninos na cidade de Sulubim. Esse é o momento de valorização da cultura. Eu gostaria de, nesse momento também, saudar a todos os produtores culturais, a todos os artistas da terra e também das cidades vizinhas que vieram aqui nos prestigiar, participar de um momento tão importante, o momento do nosso cortejo. Envio aqui os meus agradecimentos. As cidades onde estão aqui hoje seis quadridas. João Fredo, Limoeiro, da Caibó, da Mandaré, da Cunhaim. E eu gostaria, minha gente, de, nesse momento, declarar o início dos festejos juninos de Sulubim. Valorizando as nossas tradições, valorizando a nossa cultura, que Deus nos ilumine. Para que, se Deus quiser, vamos ter aqui um São João de muita paz, com inclusão social, com segurança, com animação e de muito entusiasmo. Muito obrigado, minha gente, pela participação. Vamos ter aqui três dias de muita festa, de muita alegria. Essa é a festa que o povo de Sulubim merece. Muito obrigada. Aplausos do crime homenageado em nosso sertão, convidamos a Banda Lourenço, vamos para compartilhar nessa homenagem. Pega a saca, Lourenço, porta o bolo. 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 Um aplauso do bolo. Pega a saca, Lourenço, porta o 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 bolo. o nordestino adotou com uma arma artesanal para promovar as sensibilidades cívica, religiosa e junina. Então, para iniciar, pedimos as duas da Camargueira. A Camargueira, a Camargueira é pronto? Municiar a arma. Ninguém se assuste com os tiros, hein? A Camargueira é pronto? Fogo! Fogo! Mais dois! Pilares de tarde! Pronto! Pronto! Fogo! Coleta, mais dois! Representando aqui o trono vestido dos Bacamarteiros, o latíssimo brilho, o batalhão da paz. A Camargueira é o iniciar a arma. A Camargueira é pronto? Vamos! Aí! Vamos! Mais dois! É a Prefeitura Municipal do Surubim, abrindo os festejos juninos, o São João da Gente. Chamamos o senhor Eliatã, Bacamarteiro e Jardim, para receber as merecidas homenagens da prefeita Ana Céu e João Filho. No final, rapaz! No final, rapaz! Tá bom, meu querido, beleza! Bonito demais! E a Riuna rompou com força. E a gente agradece a banda, o Lolenso Ramos, que vem prestigiar, vem trazer a alegria da música. Enfim, e a programação tá bacana, tá bonita. Entre as atrações estão... Então, o L Trazendo o brilho, a beleza para o São João da Gente. E agora, Zé? A gente se lançou. Como é que a gente vai fazer pra tocar na banda da Ana Rebeca? Quem é que o senhor com ele? Esse negócio tá cheio de índices. Qual é que o senhor com ele desapareceu? A gente ficou sempre em contasamento e vai atrapalhar o senhor. Olha, olha, olha! Ei, moça, tá ligado esse corpo. Até fecha. É, né? O senhor sabe o que é? Na condição, foi um arrago e sensação. Mas vocês vão deixar pra sair. E então, neste mundo da Ana Rebeca, vai se apresentar. A gente se senta aqui na África. O senhor, né? O negócio parece que vai ser bom. Vamos embora, minha irmã. Assim, a gente vai dar uma presa ao São João. Pra ver se o senhor com ele aparece. É mesmo que ele não aparecer. Quem sabe que está no meio de arrastando a mulher então. Então, vamos embora, meu irmão. Vamos? Com a mão de subir! Preço seguinte aqui. Peço com licença pra apresentar São Coletaná, 2017. Com a mão de subir! Com a mão de subir! Com a mão de baixinha da ferramenta, Com a mão de subir tired... ...vamos fazer festa pra São João! Cid cio é ninguém! O que é que é o bebê? A CIDADE NO BRASIL 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 DE QUina Neste retrato A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E NA SEQUENÇA NA PROGRAMAÇÃO O SAJO ONDA GENTE ENTRE AS ATRAÇÕES DO trial Dantas, STategana, Mano Walter Jusilionssar Novinho da Paraíba Adriano Estigado Mastigados do Forró Henrique Matos e Pedro e Eric, entre os dias 23, 24, 25, 28, muito forró para todo mundo dançar. E lembrando-se, hoje em dia 24, às 16 horas, vem Paul Infantil, a Prefeitura Pessoa das Crianças. Desconragens e sofis, apresentações tribunais, quadrilhas de vinhos, enfim, uma super programação para dia 24, às 16 horas, do Paul Infantil, o seu jovem da gente. E a paixão perfeita na série, por todos os secretários, por todos os da Prefeitura, trazendo o frio, o carinho, a beleza, para o Santos da gente, 2017. Vá fazer a visita agora na família cultural, tá bonita, tá bacana, é pra finalizar o estado da família, como eu fiz com antes, a maravilhosa faz toda a gente, 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 a gente A CIDADE NO BRASIL 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 Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL No braço de gratidão Dizem que eu me não chora E só na frente da hora A voz de ver e pó A sua voz de paixão E a raiz de minha ero fazendo tudo ao vivo Vai sentir o peito doer E as lágrimas descer Eu me não choro Para de chorar Para de travesa de barra E quando desatapar E quando desatapar E quando desatapar E quando desatapar Na frente do desesforço Se abraça com calicão Hoje eu disse que não sei Que ela deixa o meu colchão Como o esco da outro pé Corre pra saber o que é Quem é a gente faz esse novo pé Traz o meu dano no portão Corre ó e não pensa Toma logo pela quadra E foi que não foi nada Corre ó e não Quando para de chorar Olhe na mesa de um bar Então me desabafar Sua atriz de solidão Na noite do desestouro Se abraça contra de choro Hoje onde sente no cheiro Ela deixa oculto ao seu Quando eu escuto o pé Onde está que sabe quem é Onde está conheço a mulher Tá chegando no portão Onde o óleo não voltava Uma luta alavada E foi que não faz nada Só fui, ó, fui, ó Quando pode não ter nada Uma luta alavada E foi que não faz nada Só fui, ó, fui, ó Oh, samba, né, velho É, viu? Tô feliz, meu irmão, batou de novo Tô fazendo parro de calhar E, viu? Oh, chefe! Olha, tá, tá Ele tá achando sim, moro Eu não sei, né, bebendo de novo Onde está, né, tá, né, tá Quando eu sou, enfants, briskou Eu sou, homem, senhor Como tem disgust Já não me lembra? E vou se, ó Ficadas na areia e pressão A dor Pedindo a presença do nosso passado Então eu só Chore, chore, me lembro de você, Aguila, chore, chore, com saudade de você, eu só te choro, chore, eu choro. Eu não me lembro de você, eu não me lembro de você, aguiu, 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 aguiu. Música 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 Mas estou sonhando Vocês estão falando comigo Será que bater cabeça? De nada Deixe perguntar e venha-se embora Esperem Eu vou perguntar aquele homem ali Aonde eu posso encontrar o mágico Senhor Senhor Como eu faço para encontrar o mágico das brinhas Das brinhas de Jeritacó Sim, esse mesmo Minha doce menina Para chegar até o mágico É só seguir em frente É a estrada de barro amarelo E assim Surge a estrada de barro amarelo Para o meu hotel Vai dar o supermácio Assim que o seu domínio cruzará seu estágio Em todo o meu hotel Em todo o meu hotel Teve os seus modelos Teve os abomeiro Teve os minha wallet Teve os tinha feito Teve osoten E assim Amém. Música 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 O amor de Deus, o deus, o deus, o deus! Ela ficou! Ora, menina, tô amando! Eu também sei que é sábado de novo. E agora, voar comigo! E assim, te ajudar a informar o que a história do Barra Praia Que te resta, puxa, mate! É o chassado da Jumina Mangacaru É a dança dos cabras de campeão Que representa a bravesa do homem sertanejo Do meu destino Vai, menina! Eu fiz a uma pedra, menina Eu fiz a uma pedra Não deu foolish Sabusa da Jumina Eu fiz a banca Tanto as pessoas Aplausos 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 Pronto, meu bem, ela foi embora Agora usem seus sapatinhos de rubi É hora de ver o mágico Pega meu mágico Aplausos 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 Aplausos